Você promete que fique calmo? Prometo, Zacarias. Fica calmo mesmo? Calmo, calmo. Mesmo, tem certeza? Pode dizer, pode dizer, o que que é? É o seguinte. Sei. Eu ia passando, mas você vai ficar calmo mesmo? Tô calmo, Zacarias. Tem certeza que está calmo mesmo? Já disse, é você que tô calmo, né, Zacarias? Então tá bem. Bom, era o seguinte, você sabe aquela rua que tem ali, né? Aquela rua Ouro Preto, que eu ia passando assim? Ali é, tá? Tem aquelas latas velhas empisadas ali? Tem, tem. Quando eu cheguei lá, você tem certeza que tá calmo mesmo? Eu tô calmo, Zacarias! Eu tô dizendo pra você que eu tô calmo! E você fica meia hora pra dizer que eu tô calmo, Zacarias! Fala logo que eu tô calmo!